Ele tá chovona Tá acabando, corre a vida Seu corpo enlouquece Isso é surreal Meu Deus do céu Tinha coisa linda Mas Deus assistindo Quando só no lugar Olha só por razão Quer você do meu lado Então deixe esse só rolar Vai lá ficar pesado Big beats do papado Parecidade explodiu nas caixas Cordãozinho de ouro preto é cor da faixa O mundo do norte eu vi na twist Aumenta o volume no cabeça baixa Credo que delícia Eu amo teu cabelo enrolar Meu sonho Enrola com ela Ela que é flor tenho vários Ela que é flor tenho vários Ampliando a cor E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? O que é isso? Olha, na miúda, querendo fingir que me engana. Vou colocar aí, ó. Quantos milhões já tá isso aqui? Quantos? Porra, 120 milhões? Milena do céu estourou, hein, rapaz? Tá doido! Nossa, essa música é tão foia, né? L7, eu espero. A cara do freio da place, hoje ela quieta do lado, acelerando a diferença. Sempre com o bolso lotado, MD na renegade, muito calmo e abusado. Ora, a gente tá de mercês, feito o cara e arrumado. Vai de 20k no bolso, você deve tá com muito mais, Lennon. Para! Vamos lá, o Lennon soltou mais uma e tem o quê? Um dia e já tá indo pra dois milhão. Porque o Lennon só trabalha com milhões, entendeu? A música chama HB20. Ó, interessante o nome, produção do Papatinho. E tem dois minutos e cinquenta e dois. Curtinha, vamos ouvir. E play! Pode avisar que o cachê do pai vale um HB20. Até que Felipe, até Cristian Dior. Sonho de consumo é meu nome no beat. Quem diz que nós é ruim, infelizmente é pior. Inveja a vida que eu tô vivendo e como eu tô levando. Grana, eu não tô só fazendo, eu tô multiplicando. Papo de milhão na conta antes de 30 anos. Enchendo o meu buff de todos meus mano. De que adianta tu chegar no topo sozinho e falar pra mim? Nada. É que quem vem de onde eu vim, na braça mancada. Quantos menor bom vir se envolver na vida errada. E agora o papo de visão é luneta acoplada. Sempre parado por onde eu passo. É que aqui nós faz parecer fácil. Quero é formulante como eu faço. Trem bala no verso, nós é o aço. Roupa de gris, carro de luxo. Vitória secret, ela quer eu busco. Nave quitada, eles tomam susto. Nós é a cara, nós para tudo. Pode puxar o fundamento que no documento tá estampado o nome do homem. Papo reto é que eu me lembro que se dependesse de vários eu passava fome. Essa tua inveja um dia a terra come. A regra é clara. Drama de maciço pesa na minha corrente. Pelo pescoço ela pergunta se eu sou gerente. Traficante de informação, coisa mais pra frente. Minha palavra é minha munição, tem 30 no pé. Pode avisar que o cachê do pai vale um HB20. Bata é que Felipe até Cristian de Oto. Sonho de consumo é meu nome no fit. Diz que nós é ruim, felizmente é pior. Pode avisar que o cachê do pai vale um HB20. Bata é que Felipe até Cristian de Oto. Sonho de consumo é meu nome no fit. Quem diz que nós é ruim, felizmente é pior. Esse esquema de vir alongando as notas ficou muito zica. Papatinho sempre ali como se nada tivesse acontecendo, acabando com a nossa vida, tranquilo na dele. Sempre assim, ele tá ali ó, tô nem aí. Lennon não precisou de 3 minutos pra acabar com tudo. Quanto vale uma HB20, hein? Eu não sei. Quando eu fiz a minha autoescola pra tirar carta no Brasil, você podia escolher lá o carro, né? Eu treinei, fiz as aulas na HB20 e a prova na HB20. Eu lembro que eu me apaixonei. Eu falei, gente, esse é o carro que eu quero pra minha vida. Nunca tive. Mas é muito maravilhoso, cara. É lindo e é maravilhoso de dirigir. Enfim, nada relevante, nada a ver com o vídeo aqui. Na verdade tem, porque uma música chama HB20. Quanto vale uma HB20? Eu quero saber. Porque se ele tá falando que o cachê dele dá pra comprar uma HB20, eu deduz que o cachê tá altíssimo, hein? Sabe o que eu gosto do Lennon? O Lennon, ele é marrento, ele é debochado. Só que tipo assim, existem dois tipos de marrento e debochado. Entendeu? Tem aqueles marrento e debochado que dá vontade de você dar um soco na cara. Porque, tipo assim, é o marrento e debochado barra arrogante. E tem o marrento e debochado que você fala, velho, você fica, tipo, feliz pelas conquistas do cara, tá ligado? Feliz por, tipo, o corre tá virando, não. Aqui o corre já virou, deu pirueta, cambalhota e o mortal, assim como deu no vídeo, já mais do que virou. Mas é o marrento e debochado que, velho, a humildade prevalece, entendeu? Então é o marrento e debochado que nós gostamos. O Lennon é esse tipo de marrento e debochado, eu adoro. Ele tá mandando todo mundo a merda na música e eu tô lá. Manda mesmo, isso daí, você tá certo, tá certo. Lennon tem muita técnica, muita, muita técnica. Eu acho que, assim, com certeza uma das características fortes aí do trabalho do Lennon são duas, né? A maneira que ele canta é algo que, com certeza, pegou muito. Ele pronuncia muitas palavras, sabe? Ele entrega de uma maneira muito bonita a letra da música e as técnicas. Tipo assim, o Lennon, ele faz uma palhaçada. Nesse daqui eu achei muito interessante porque ele veio alongando bem as notas, assim. Me passou uma sensação de muita calma ao rimar, sabe? Eu curti muito. E é só lapada atrás de lapada nessa letra aí. O menor bom veio se envolver na vida errada e o papo de visão é luneta acoplada. Sempre parado por onde eu passo, é que nós aqui faz parecer fácil. Querem a fórmula de como eu faço. Trembala no verso, nós é o aço. Aí ele fala, minha palavra, minha munição, né? Que é a parte do refrão ali. Pode puxar o fundamento que no documento tá estampado o nome do homem. Papo reto é que eu me lembro que se dependesse de vários eu passava fome. Essa tua inveja um dia a terra come. A regra é clara. Se tu não soma, tu some. Beijos. É isso. Uma sensação musical muito boa. Papatinho sozinho já é muito bom. Lennon sozinho já é muito bom. E os dois juntos já ficou provado que dá muito certo, né? Realmente sai algo muito bom quando os dois se juntam aí. O Papatinho é muito zica, né, cara? Eu escuto as produções musicals do Papatinho e falo, velho, pra que tanto, sabe? E é engraçado que o Papatinho, ele não sei se ele é, mas ele aparenta ser tão quietinho, né? Você olha nos videoclipes, ele tá sempre quietinho ali com o brinquedinho dele. Acabando com a nossa raça, com aquela carinha de menino inocente que não tá fazendo nada demais. Eu adoro. E o videoclipe é simplesmente lindo. Dois takes que eu achei muito bonito. Tem os takes do carro, que tá muito foda, que já começa, né, com os takes do carro ali. Deu uma trollada, eu achei que era o Lennon encostado ali de capuz e não era. Só que os dois takes pra mim que foram maravilhosos é aquele que tem um prédio atrás dele. Tipo, um prédio abandonado. Aquele take tá muito bonito, porque tá, tipo assim, quase noite. O sol já se pôs, mas ainda não é 100% noite. Tá muito bonito. E todo o conceito, né? Toda a galera, como sempre, com a mesma roupa, de preto, pipipipa, popó. Que que é isso? Não começa não, hein? E o outro take que eu amei, que esse foi o meu favorito, foi aquele do quarto. Que o chão tá cheio de areia e ele tá em cima do cofre. Aquele ali eu achei muito conceitual. Minimalista, bonito. Muito zica aquele take ali. E é isso. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Me segue no Instagram. AgriDoceUnderLineIndie. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.